E ao Vejo TV presente aqui, Os Notáveis 2014, a gente tem o Nicolas Ribeiro, que foi agraciado aqui com um dos prêmios dos Notáveis. Nicolas, fala pra gente sobre o seu trabalho. Olá, prazer em estar aqui. Eu sou o Nicolas Ribeiro da Flórida, vim de Minas Gerais, tenho 10 anos já morando nos Estados Unidos e eu sou compositor de música do gospel. Recentemente tive uma composição, um abraço pra cantora Vanila do Bordieri lá do Brasil que lançou a minha música como título de CD dela e tem feito muito sucesso no Brasil. E eu, junto com os americanos da minha igreja, a gente faz um trabalho comunitário. Todos os finais de semana a gente vai no centro de Jacksonville, na Flórida, levar roupa, comida, meia para os homeless, para as pessoas que não têm teto. Então é um prazer muito grande estar aqui ganhando esse prêmio como compositor. Eu quero agradecer a todo mundo que votou em mim, quem me indicou, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e é um prazer muito grande. Nicolas, parabéns por esse trabalho lindo que você faz, viu? Quem quiser conhecer as suas músicas, onde que a gente pode ver o seu trabalho? Então, Nicolas, com K, Ribeiro, arroba hotmail.com, é o meu e-mail para pedir composições. E tem a página no Facebook dedicado Nicolas Ribeiro. Ok, obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Prazer, abraço. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto